Devido ao grande sucesso do nosso primeiro vídeo fazendo a montagem do computador gamer aqui junto com vocês E eu tinha falado pra vocês que se o vídeo tivesse um feedback muito bom, tivesse muito like, muita visualização Eu ia trazer mais vídeos desse pra vocês, tá? E vocês foram lá e cumpriram, tá? O vídeo tem mais de 4 mil likes, tá? Com quase 40 mil visualizações E a gente postou ele, foi na semana passada, na quinta-feira Então teve um feedback muito bom de vocês e eu entendi que vocês querem mais vídeo como esse E eu pedi pra galera, falei Galera, antes de começar o vídeo, larga um likezão naquele vídeo lá E falei, comenta lá embaixo qual o setup que vocês querem ver aqui no nosso canal Da gente fazer na montagem, se vocês gostarem do vídeo, é claro E vocês foram lá e comentaram, pente o G4560 com 1500Ti Foi um dos que o pessoal mais pediu, então disparada ele tinha que ser mesmo ele na próxima máquina Trouxe um kit aqui, G4560 com GeForce GTX 1500Ti da Galaxy de 4GB E pra ainda ajudar e dar uma apimentada nessa configuração aqui Eu não quis deixar ela tão basiquinha Eu falei, eu vou montar uma máquina com RGB, com vidro Eu vou dar uma cara nova, não vou montar aquela máquina mais baixinha, mais curtinha Com hardware um pouco mais modesto Eu vou montar ela com hardware modesto, mas deixar ela chamativa Eu quero pôr meu PC na mesa e quero que ele chame a atenção Então eu trouxe aqui pra vocês o gabinete Apollo da DT3 Coloquei fonte da DT3 também, pra gente poder utilizar aqui junto no kit É a fonte da série BX deles, de 500 watts Com certificação 80 Plus Bronze e PFC ativa E o gabinete é o Apollo, que é esse gabinete monstrão aqui Tem LED RGB pra tudo que é lado Vidro na lateral, vidro na parte da frente Tem um ótimo espaço, vai sobrar o gabinete pro nosso kit Mas é pra pegar essa proposta que a gente quer A gente quer montar uma máquina barata e que seja bonita Então a gente vai montar uma máquina bem chamativa hoje E eu vou dar várias dicas pra vocês Eu acabei de postar dentro do grupo Pichal Hardware lá Um post com uma foto dessa configuração E pedi pra vocês mandarem algumas perguntas E enquanto eu estiver falando aqui, montando, fazendo a montagem Explicando pra vocês, eu vou responder algumas dúvidas Que a galera me mandou por lá Então beleza galera? Antes de começar o vídeo, já larga seu likezão aí Favorito pra fortalecer nosso vídeo Mas o likezão é o mais importante Vamos pegar uma meta de 5k de like nesse vídeo aqui Pra gente poder estar montando outra máquina pra vocês, beleza? E já deixem dicas de configuração lá na descrição Que a gente vai estar trazendo uma montagem aí pra vocês Querem um watercooler? Querem um cooler ar? Querem duas placas de vídeo? Querem um watercooler custom? Comenta lá que a gente vai estar trazendo aí pra vocês Agora roda a vinheta, já larga seu like E vamos pra montagem dessa super configuraçãozinha Um lobinho e pele de cordeira aí Seguindo a mesma métrica do nosso último vídeo Vou explicar pra vocês as peças que a gente vai utilizar A primeira que eu vou utilizar aqui, na verdade A nossa ideia é uma máquina pra Full HD Você rodar os jogos ali, médio, alto Com uma taxa bacana e não gastar tanto Essa máquina aqui vai ficar abaixo de 3 mil reais Vai ficar uma máquina na casa dos 3 mil e 500 Não, 2 mil e 500, 2 mil e 600, 3 mil não Então, primeiramente a gente vai montar peça por peça nessa configuração Eu escolhi todas as peças que eu coloquei aqui nessa mesa Então foi escolhido o gabinete, foi escolhido a placa-mãe, foi escolhido a placa de vídeo Assim como você pode fazer no nosso site também Você pode entrar no sistema de montar seu PC Escolher peça por peça E vai estar sendo montada uma configuração E você não precisa se preocupar com a montagem Se você não quiser, é claro A máquina vai todo dia montada e é entregue na sua casa Se você não quiser esperar os prazos de 8 dias De uma máquina montada pelo sistema de montar seu PC Por exemplo, você pode comprar um Pichal Gaming RTB Essa nossa série é especial e ela não possui prazo de montagem Ela é a pronta entrega Você comprou no mesmo dia da aprovação Ela está indo pra sua casa E também temos a linha Pichal Gaming padrão Que é com 8 dias de linha de montagem Até 8 dias, é claro Essa linha é diferenciada porque você pode estar trocando algumas peças Você pode estar trocando HD, colocando SSD Trocar algum modelo de placa de vídeo E algumas coisas desse tipo E você pode estar fazendo uma pequena customização Todas elas vão totalmente montada, configurada e testada pra casa de vocês E você não precisa se preocupar com a montagem Agora se você é como eu e quer pôr a mão na massa Se liga no vídeo porque a gente vai fazer a montagem O Pentium G4560 é o processador que a gente escolheu É um processador dual-core que tem threads Então ele tem um HD habilitado, é o primeiro Pentium que vem com HD habilitado Então ele tem 4 threads no total 3.5 GHz E é um processador bacaninha que toca uma placa de vídeo mid-end ali no máximo Bem legal, dá pra brincar tranquilo nos jogos Pra gente suportar esse carinha aqui que é o nosso Pentium Eu precisava de uma placa-mãe que fosse compatível Então eu escolhi o modelo da ASUS Está com 5X Protection Então é uma H110EM-CSBR Certificada pela Adrenaline com fabricação nacional já Tem garantia tudo certo no Brasil Uma placa-mãe bem bacana e vai suportar todo o nosso kit Sem nenhum problema Ela tem tudo o que a gente precisa A gente tem dois slots de memória DDR4 Tem uma PC Express, tem um USB 3.0, 2.0, rede Padrão pra gente poder estar jogando E você não vai gastar tanto com ela A placa-mãe é essa aqui que está na nossa mesa Daqui a pouco eu mostro em mais detalhes pra vocês Fonte de alimentação pra segurar o nosso kit É uma fonte da DT3 É uma BX500 Certificação 80 Plus Bronze E ela possui PFC ativo Então não precisa ligar no estabilizador Pode ligar diretamente na tomada Que ela faz a correção de energia tranquilamente E por ela ter certificação 80 Plus Então ela tem uma eficiência bacana Então não é uma fonte daquelas mais comuns Já vem toda preparadinha pra uma máquina gamer mesmo É o que nós recomendamos hoje Uma fonte com certificação 80 Plus legal Uma PFC ativa E de uma marca que seja conhecida como a DT3 por exemplo HD que a gente vai utilizar na nossa máquina Vai ser o HD da Toshiba Aquele mesmo que eu utilizei no vídeo anterior também Aquele da caixinha vermelha Então o HD da Toshiba é de 1TB Ele é bem bacana Está disponível no nosso site Tem 2 anos de garantia Então é um ótimo custo-benefício É um HD que eu acho que vocês deveriam ficar de olho Porque é bem bacana mesmo Para a placa de vídeo Que é o que vai rodar realmente os nossos jogos Foi escolhida uma GeForce GTX 1050 Ti Modelo da Galaxy De 4GB Overclock Como vocês podem ver aqui Ela é um modelo X-Termin É o ESOC Então ela é certificada pela Teclab Já vem com Overclock de fábrica E tem uma dissipação bem legal Essa é a plaquinha que vocês estão vendo aqui na minha mão Ela é Dual Fun Não possui Backplate Logo pelo tamanho da placa de vídeo e o custo dela Mas possui um sistema Dual Fun Uma refrigeração legal Dissipador legal E ela tem Além de tudo isso Ela tem Overclock Então você tem já um desempenho a mais Do que os outros modelos E você pode estar aplicando um Overclock maior Em cima dessa GPU aqui Ela possui uma alimentação aqui em cima de 6 pinos Padrão para a gente poder estar fazendo A conexão dela Depois eu explico em mais detalhes A hora que a gente vai fazendo a conexão na placa de vídeo E por último O que mais não menos importante A nossa memória é uma Ballistic A gente escolheu um Paint de 8GB Crucial Ballistic Sport Ela é do modelo vermelho E ela é de 8GB 2400MHz A gente colocou uma memória Para dar uma chance de você fazer o upgrade Por exemplo A nossa placa mãe Tem dois slots DDR4 Futuramente você pode adicionar mais uma de 8 E você pode estar aumentando A capacidade da sua máquina Em memória RAM Assim como você pode mudar o processador Mais à frente Pode colocar um i5 Inclusive uma pergunta Do rapaz Eu não lembro o nome dele agora No grupo perguntando Se teria problema Por um i7-7700 Sem o K Numa placa mãe H110 Não tem problema nenhum Você pode conectar sem nenhum problema A placa mãe dá suporte normalmente E ela inclusive combina com ele Porque não faz overclock E ele também não Então você não está perdendo nenhum recurso Em utilizar uma H110 Num processador i7 Num K no caso Vamos deixar a nossa memória aqui E vamos iniciar a montagem Do nosso computador agora Pessoal que me perguntam Júnior Luva antistática é importante É importante se você tiver um luva antistática Pode usar Sem problema Eu não costumo utilizar O hardware de hoje em dia Ele já é preparado Não tem mais o problema De ficar queimando A placa à toa Só de você estar encostando Eu consigo encostar tranquilamente Na placa mãe Sem nenhum problema Eu não estou com o luva antistática E depois o meu PC vai funcionar Normalmente Se você quer uma dica Para aterramento Fácil para você descarregar A energia estática Bota a mão na mesa Em qualquer objeto aterrado Bota a mão no chão Vai ali Dá aquela descarregada Na energia estática 30 segundinhos Volta Continua mexendo no hardware Normalmente Uma dica E além disso Você precisa de uma superfície fixa Um estilete ou uma faquinha E chave Philips Está padrão Eu estou com uma pequenininha E estou com uma um pouquinho mais comprida Para me ajudar aqui Uma chavezinha Philips Já está suficiente Placa mãe aqui Vamos pegar o nosso processador Ele já acompanhou o cooler box Como vocês podem ver Já vem com pasta térmica pré-aplicada Eu vou abrir com cuidado Aqui o soquete da placa mãe Só puxa a travinha Para a parte de cima E você já consegue ter acesso ao soquete Para você que não quer errar Está de uma maneira fácil Você vai ver que no processador Ele tem uma setinha Aqui no cantinho Essa setinha indica Onde da placa mãe Ele vai conectado Então na placa mãe Também tem uma setinha Você sabe que a setinha do processador Tem que ficar a setinha da placa mãe Você vai em cima do soquete E solta de uma maneira firme E reta Tem que ser retinho Assim E de uma vez Não fica mexendo Não fica balançando Nem nada Você vai ver que o processador Está conectado Se ele entrou Ele entrou Se ele não entrou Tem coisa errada Não tem segredo Tem que ser bem retinho E na pontinha Ele no jeito Ele entra Extremamente fácil Apesar de ter vários pinos É muito facinho de entrar Nosso cooler aqui É o cooler box Ele já vem com pastinha térmica Pré-aplicada da Intel É esse carinha aqui Padrãozinho Ele tem as quatro travinhas Que a gente vai conectar Na placa mãe E uma dica aqui Da organização É você desconectar Esse cabinho aqui O fio dele todo Que vem amarradinho Deixa ele todo aberto Identifica onde está A entrada PWM De fã da sua placa mãe No meu caso É a branquinha Lá na parte de cima Está identificada aqui em cima Como CPU fã Então eu sei Que eu tenho que colocar Meu cooler aqui E tenho que passar Meu cabo lá para cima Então eu já vou Ajustar o cabo aqui no cooler Para fazer uma organização melhor Dou uma voltinha aqui Perfeito Coloco o coolerzinho aqui E já faço a conexão Do PWM Lá na parte de cima Olha lá Está ligado o meu cabinho Agora eu ergo um pouquinho A placa mãe E fixo as presilhas Só com um apertão São quatro presilhas Pronto Nenhum problema A placa mãe já está Com o processador E o cooler fixado Aqui na parte de baixo Vocês podem ver Que as presilhas Estão aplicadas A placa mãe fica firme Eu posso segurar A placa mãe pelo cooler Sem nenhum problema Consigo fazer tranquilamente E agora é só a gente Conectar a nossa memória RAM Os dois slots Estão aqui na pontinha Vou utilizar só um Você puxa a travinha E a memória Só tem uma posição Para ela entrar Ela é bem indicativa Você vai notar aqui Deixa eu colocar aqui para vocês Você vai ver que ela tem Um lado maior Um dente E um lado menor Você tem que identificar Onde no slot Na memória Que está o lado maior E o lado menor Você vai olhar ali O lado de cima O lado maior O lado de baixo O lado menor Então minha memória Tem que ir nessa posição aqui Virei ela Fui no slot Coloquei Primeira ponta Segunda ponta Aí é só encaixar Ela faz o estralinho Dá travadinha E está tranquilo Memória instalada no computador Sem nenhum problema Não tem segredo Essa parte também Fica instaladinha Bonitinha Então Primeira parte Do nosso kit Está montada Nossa placa mãe Está aqui Estou segurando pelo cooler Para ver que você Não precisa ter medo Você pode mexer no hardware Não é um bicho de sete cabeças Dá para você mexer tranquilo Já identifica Onde estão os cabos Por exemplo Aqui eu tenho Minha PCI Aqui É aqui que eu vou conectar Minha placa de vídeo Os cabos satas Eu vou estar conectando Ele aqui Como eu tenho um salvo Conectado ali Bem do ladinho Da placa mãe Aqui tem o 20 mais 4 pinos Alimentação do processador USB 3.0 interna Bem ali A áudio E USB 2.0 Então é nessas posições Que a gente vai ter que conectar Os nossos cabos O gabinete Ele tem ventoinhas Eu vou dar uma olhada Se ele tem controlador Se ele não tiver controlador A gente tem disponível Uma ventoinha na parte de cima Se não Eu vou precisar de um adaptador Para a Molex Para ligar diretamente Na fonte de alimentação Mas a gente consegue um aqui Já para a gente poder fazer Essa instalação Isso é para vocês verem Os níveis Que você pode ter Uma placa mãe Não dá suporte A muitas ventoinhas Eu posso utilizar Um cabo Molex Com adaptador para ventoinha E ligar três ventoinhas Por exemplo Essa é uma dica Para a galera E agora A gente já tem Acesso ao gabinete Vocês podem ver Que ele é muito grande O gabinete É gigantão mesmo É um monstrão Vai ter espaço de sol Para a gente montar O nosso hardware Ele aqui na parte de cima Eu já estou vendo Que ele possui Controlador de ventoinha Então já ficou super tranquilo Porque como ele possui Quatro ventoinhas Pré instaladas nele Já são três ventoinhas RGB na parte da frente Mais uma na parte de trás E nossa placa mãe Possui uma alimentação De ventoinha só Então a gente não vai ter problema Porque ele possui um controlador Controlador vocês identificam Na parte de cima E aqui na parte de trás Do gabinete também Então como vocês podem ver Ele possui um controlador aqui Aqui que você vai estar ligando Todas as ventoinhas Do seu gabinete E ele vai estar fazendo Todo o controle Rotação E você pode estar alimentando elas Senão não teria como A gente utilizar Todas as ventoinhas Mas vocês podem ver É uma placa mãe simples E eu vou conseguir utilizar Os recursos do gabinete Mesmo sendo um gabinete Com bastante recursos legais USB 3.0 A áudio bacana Controlador de ventoinha E etc Vamos lá A primeira parte aqui Que é a parte da identificação Que eu falei para vocês Na hora da montagem Então eu já consegui fazer Deixa eu explicar para vocês O que foi Vocês dizem que estava cheio De cabos aqui O que eu fiz Eu identifiquei o que era Cabo do controlador E o que era cabo Do painel frontal De USB e áudio Para me saber O que eu vou jogar para frente E o que eu tenho que deixar Aqui atrás Para poder fazer organização Então Identifiquei meus cabos Do painel frontal Estão todos aqui Então esses cabos Eu já sei que eu tenho Que jogar para frente Minha placa mãe Como tem um espaçamento legal O gabinete tem um espaçamento legal Já jogo por aqui Esse furão aqui Na parte de trás Da placa mãe Já coloco ali Cabo do painel frontal Já foi tudo para frente O que mais eu vou precisar Vou precisar de cabo de HD áudio E cabo de USB Vai lá para frente também Já joga por dentro Depois eu vou fazer A organização melhor Mas agora é só para vocês Entender qual que é A lógica que a gente vai seguir Esse cabo aqui Ele é mais grosso Esse aqui é perigoso USB 3.0 interno Como o nosso USB Da placa mãe Ele é localizado Bem no meio dela Como vocês podem ver Então fica complicado A gente pegar e fazer Uma conexão por debaixo Da placa mãe Porque pode acabar Prejudicando Nos circuitos Da própria placa Porque é um cabo Um pouco mais grosso Então o que eu vou fazer Eu vou passar ele Pela parte de cima Onde vem a alimentação Do processador Passo ele junto Vem sem nenhum problema E fica bem organizado também Então é esse o esquema Que eu vou tentar fazer O cabo vai lá para cima Esse aqui Essa vai ser a métrica Que eu vou seguir Esse aqui depois Aqui atrás Eu faço amarração Faço uma organização melhor Aqui é só para a gente Ter uma ideia Já de onde a gente Vai colocar cada coisa Vamos lá Só para você identificar No gabinete O gabinete possui Suporte PSSD Unidade 2.5 3.5 aqui embaixo Com baia adaptadora Então ele é bem completão Vem com tudo Que a gente vai precisar Já Beleza Vamos virar ele agora Para continuar na montagem Agora com o gabinete deitado E a primeira organização Feita aqui dentro O que a gente vai fazer É conectar o espelho Da placa mãe Encaixar a placa mãe ali E começar a fazer A conexão dos primeiros cabos Isso dá para a gente Fazer de maneira bem fácil Peguei o espelhinho aqui Ele tem essas aços metálicas Vou puxar um pouquinho Mais para cima Para não atrapalhar a gente Você vai na parte de trás E faz o encaixe É bem tranquilo Ele tem que dar um estralinho Para ficar preso Fixo Estralou Está fixo Tranquilo Pega a placa mãe Localiza os parafusos No caso Os meus já vêm todos instalados Eu tenho um parafuso aqui Um aqui Um aqui Um aqui Os fixadores estão todos ali já Cada um no seu local Então é bem tranquilo De a gente fazer a conexão Conexão do painel frontal Estou deixando um esquema Aí na tela para vocês Eu vi que o pessoal Perguntou bastante Então o pessoal que não conhece Estou deixando aí na tela As conexões Mas é bem padrão mesmo Vou pegar ela aqui O primeiro cabo Que a gente vai conectar aqui São os Power Sleds Então positivo e negativo Você junta os dois E conecta aqui na lateral Esse mesmo painel frontal Ele pode estar localizado aqui Ou pode estar localizado aqui embaixo Ou em outro lugar da placa mãe Então você vai ter que identificar Onde está na sua HD LED vai logo embaixo do Power Então você coloca embaixo do Power LED O HD LED Ele já vem os dois cabos juntinhos Então você não precisa ficar conectando Positivo e negativo Do lado do HD LED Vem o do Reset Sempre Então conecta aqui do lado E em cima do Reset Vai o Power SW Então não tem segredo É sempre a mesma sequência Só você seguir essa mesma métrica Cabo nosso de áudio e USB Está aqui Então nosso USB está lá em cima O 2.0 e o 3.0 E o nosso cabo de áudio Está aqui na parte de baixo O cabo de áudio vai ser tranquilo O de USB a gente vai ter que conectar Ele bem lá em cima Então ele vai dar um pouquinho Mais de trabalho Mas dá para a gente passar Aqui próximo da PC Tranquilo Conecto ele aqui E o cabo de áudio A gente conecta aqui na parte de baixo Sem nenhum problema Vem aqui no cantinho já Depois a gente organiza Isso aqui certo? É só para a gente poder fazer A fixação já da placa mãe E começar a mexer A gente vai organizando Conectei ela ali Vou pegar um parafuso já E vou fixar os primeiros Que são na parte de cima Uma chavezinha imantada Sempre ajuda Primeiro parafuso na parte de cima fixado Vou conectar mais um na outra ponta Eu nem faço já A instalação dos parafusos Na parte de baixo Para me ajudar na organização Eu posso arrumar E depois que ele tiver Tudo organizado os cabos Aí eu concluo a fixação Na parte de baixo A placa mãe Só com isso aqui Ela já fica super segura Como vocês podem ver Já fica fixa Sem nenhum problema Está bem tranquilo Para você agora Estar fazendo a organização E puxar os cabos Eu vou dar aquela dica Que eu dei aquele dia para vocês Você vai puxando os cabos Com cuidado Você coloca uma mão aqui embaixo Da placa mãe Vê os cabos que você vai precisar No caso vou precisar desses aqui Pai não frontal E vai puxando eles É bem fácil Sem forçar a placa mãe Sem ficar empurrando nada Ele vem bem tranquilinho Por isso que a gente não Parafusos de baixo já A gente só coloca o de cima Porque a gente tem a liberdade De poder trabalhar com a placa mãe E ir ajustando E o único cabo Que pode trazer perigo Em eu fazer esse padrão De instalação para vocês É o cabo de USB 3 Aquele 3.0 interno Que é mais grosso e maior Os outros eu consigo fazer A instalação sem nenhum problema E sem nenhum risco Só vem aqui E puxa ele bem tranquilo Não vai me atrapalhar em nada E a montagem fica bem caprichada Vou puxar ele bem para cá Ele já fica organizadinho Os cabos do painel frontal Já estão todos ali puxados Agora eu vou pegar Um cabo de áudio Por exemplo Vem aqui e puxo Faço igual Estou com uma mão lá atrás Puxando E a outra aqui na placa mãe Então vou com cuidado Puxando um a um Para poder fazer Essa organização É um serviço de calma mesmo Agora eu faço o mesmo Com o nosso 2.0 Nosso 2.0 e 3.0 Não tem muito segredo Ele vai ficar pelo meio Da placa mãe mesmo E olha lá Concluiu ali Parte de organização O gabinete ficou bem clean Ali dentro já E os cabos estão conectados Falta ainda a gente colocar O USB 3.0 interno Então eu vou passar aqui Pela parte de cima do gabinete Pego ele aqui Estou com o cabo aqui na mão já Ele é um cabo maior Esse eu não vou passar Por debaixo da placa mãe Como eu já falei para vocês Esse é arriscado Então tem que ser Pela parte de cima Ou por uma furação Específica do gabinete Fazer o mesmo processo Vou lá Passo E fixo diretamente Na placa mãe agora Sem segredo Ele é um cabo maior já Vai ficar meio desorganizado Porque ele passa Por cima da placa mãe Não é uma posição Muito estratégica Dessa placa mãe da ASUS Mas a gente consegue Dar um capricho No talento aqui né Olha lá Está feita a instalação Agora o que a gente vai Precisar conectar A alimentação Lá na parte de cima O que vai dar energia Para o nosso processador Então para isso A gente vai precisar Instalar a nossa fonte Nossa fonte não está Aqui dentro ainda Como vocês podem ver O gabinete possui PS e o cover Agora a gente vai colocar A nossa fonte aqui Da DT3 Essa fontezinha a gente vai Colocar lá dentro E vai poder dar Continuidade da instalação Conectar 24 pinos A alimentação Do processador Dos componentes HDs Placa de vídeo E etc Note que o nosso Monstrinho aqui Eu vou apelidar de Apollo Por causa do nome do gabinete Que é Apollo Já está tomando forma Então a nossa montagem Já começou a tomar forma O gabinete já está Ficando bem chamativo Junto com todo o hardware Falta a gente colocar Placa de vídeo Fonte HD E finalizar a montagem Ajeitadinha no cabo Para fazer uma organização E no final Volta com mais tengas Então vamos colocar a fonte Agora Que não tem muito segredo É só a gente deitar Aqui o gabinete Vamos lá fazer o processo Com vocês Puxar até esse HD Mais para cá Pode puxar tranquilo Nossa parte de trás Do gabinete Está desta forma Que vocês estão vendo Bem tranquilo Vou pegar a minha fonte Colocar ela aqui em cima mesmo Só para poder Desamarrar o cabo dela Vamos lá Fonte conectada Aqui agora No nosso gabinete Agora a gente pode Começar a conectar os cabos Vou identificar aqui Onde está o nosso cabo De alimentação do processador No meu caso É esse aqui Ele possui Oito pinos Só que ele é removível E você pode deixar ele Com quatro para cada ponta Então é ele assim Dividido em dois Que a gente vai utilizar Vou passar ele lá Para a parte de cima Vou erguer meu gabinete De novo Vamos lá Vou virar ele Do outro lado Assim E vou estar fazendo A conexão Na parte de cima Da placa mãe Não tem segredo também Basta chegar lá em cima E conectar Conectado lá em cima também Nossa montagem atualmente Se encontra desta maneira Que vocês estão vendo Placa mãe conectada Os cabos todos já organizados Todos escondidinhos Na parte de cima De alimentação Falta conectar o 24 pinos Agora aqui Conectar o cabo SATA E a parte de placa mãe Já vai estar concluída A gente vem com a placa de vídeo Coloca aqui E faz a finalização já já Para conectar o nosso HD Não tem segredo O gabinete Apollo Ele possui baia de fácil fixação Então eu vou vir aqui No meu HD Vou conectar ele aqui dentro Fechar e fazer a instalação No gabinete Não tem segredo também Chega aqui Coloca o HD Fixou de um lado Puxa a travinha Fixa do outro E o gabinete está preso E o HD está preso Como vocês podem ver Conectado Bonitinho na baia É só chegar E encaixar dentro Do nosso gabinete Apollo Vamos fazer a instalação dele Aqui agora Puxar para cá E está feita a instalação O gabinete Apollo Ele possui 3 ventoinhas Na parte de frente E mais uma ventoinha Na parte de trás A ventoinha na parte de trás É naquele padrão Que eu vi o pessoal comentando No grupo inclusive Para me falar sobre Sobre ventoinhas Ele possui uma ventoinha No padrão Molex Então esse aqui Vai ligado diretamente Na fonte Deixa eu identificar O cabo aqui já para vocês Peguei um cabo Molex aqui Você vai pegar E vai conectar diretamente Ele só tem uma posição Para dar certo É só chegar e encaixar Está feita a ligação Correta já da ventoinha Da parte de trás Do gabinete Apollo Aí ele tem mais 3 ventoinhas As 3 ventoinhas Estão na parte da frente Essas Ele vai automaticamente ligada Já na controladora Aqui O gabinete Apollo Ele possui uma controladora Logo para ele poder mexer Com os LEDs E etc Então tem uma controladora Específica para isso Só que para você alimentar Essas ventoinhas Da controladora Você precisa de uma Molex também Então o gabinete Vem com uma conexão Molex Aqui na parte de baixo E o nome já é indicativo Aqui como Power Então você sabe Que você tem que ligar O Power na energia Vamos lá Pegar mais um cabo Molex Vou usar o mesmo Que eu utilizei Na ventoinha de trás Só que a outra ponta dele Só tem uma posição também Não tem erro Chega e conecta Está feita a instalação do Power Agora o gabinete está Com a ventoinha 3 na frente ligada E mais a ventoinha na parte de trás E energizando o painel frontal Sem nenhum problema Essa questão está pronta Já para a gente Agora eu posso fazer a instalação Da minha placa de vídeo Eu tenho a alimentação dela Aqui nessa ponta E tenho o local Para conectar ela E as duas chapinhas livres Então eu vou lá e pego Minha placa de vídeo GTX 1050 Ti da Galaxy Vocês podem ver do OnFan Placa bem bonita Bem acabada Vai ficar bem bacana Dentro do nosso gabinete Identifico aqui facilmente Já a PC Express Chego aqui E já conecto Lembra que eu falei Que o cabo de áudio E o cabo de USB Não iria atrapalhar a gente Na instalação Olha lá Não vai realmente Só chegar E fazer a conexão Não teve nenhum problema Plugou Já pode pegar E conectar os parafusos nela Pegar aqui meus dois parafusos É só parafusar agora Eu apoio a mão Para não ficar balançando A placa de vídeo Quando eu estiver fazendo a instalação Com a mão mesmo Pego outro parafuso E concluo É importante colocar os dois Até porque Às vezes você vai transportar Para algum local Pode bater em cima da mesa Alguma coisa A placa de vídeo Fica bem fixa É um componente caro E todo cuidado é pouco A alimentação dela É essa aqui Que eu já mostrei para vocês A gente vai utilizar uma de seis Então só desencaixa aqui A do de oito Ele é destacável E conecto aqui Depois o que a gente vai fazer A gente vai concluir isso aqui Com uma organização Com fita rélema A gente pega Umas amarradeiras Uns cabinhos bonitinhos E vai fechando aqui Fica isso aqui e ali Só para a gente poder Fazer a organização Já vou fechar ele Já para a gente começar A poder mexer aqui Com a parte de finalização A organização agora O gabinete fornece para a gente Então tudo que vem E acompanha o hardware Foi o que a gente utilizou Eu poderia pegar 20 abraçadeiras aqui E colocar 20 abraçadeiras aqui Para organizar todos esses cabos Mas você montaria na sua casa E você não teria Essas 20 abraçadeiras Você teria que comprar extras Então eu utilizei Somente o que o gabinete fornece Ele veio com uma amarradeira Veio com algumas fitas Dessas metálicas aqui Para você fazer A organização com plástico Então eu utilizei Elas para a gente fazer A organização da maneira Que dava para a gente colocar Com o recurso Que o próprio gabinete fornece Se você quiser amarrar Cabinho por cabinho fazer A gente consegue fazer Sem nenhum problema Só que você teria que ter Mais fitas rérimas E não acompanha o gabinete Nesse caso aqui Agora para a gente finalizar aqui É só fechar a tampa E a gente dar aquele primeiro start Então agora confiram Todos os takes Dessa máquina Que ficou show de bola E deixem seu like Favorito do nosso vídeo Se inscreve no canal Se não é inscrito ainda E comenta lá embaixo Próximos kits Para a gente estar montando aqui Em vídeo junto com vocês Beleza galera? Vamos para os takes marotos agora Eu acho que a parte mais alegre Na hora da montagem Que a gente fica com maior dúvida E a que a gente está mais esperando É a hora da gente ligar A gente vai fazer isso junto agora Vamos ver Startou o lixão Startou o lixão Está tudo ligado aparentemente Tudo funcionando Eu acho A gente vai tirar uns takes já E vai verificar essa máquina aí Mas ficou bonitona Olha Projeto Apollo Show de bola Ceileron Fique 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.